E aí Certíssimo Deu trabalho pelo seguinte O Footstats, que é a nossa plataforma parceira Ele tem o mapa de calor Mas ele tem um por vez E pra você ter A movimentação de mais de um jogador No campo, você tem que de alguma Forma pegar um, dois, três E olhar Pra você não ficar olhando um, depois o outro Depois o outro, o que eu fiz? Eu sobrepus os três Destacando os toques na bola de cada um dos três Quem são os três? Rames Rodrigues Lucas Moura e David Você tava no estádio, Pratos? Não Não? Não, no sábado não, Gabriel Não, tudo bem Você tava, Vinícius? Eu não lembro Também não Tudo bem Mas eu acho que quem tava no estádio Deve ter ficado mais nítido Porque dá pra ver fora da bola Mas Me parece que foi muito o seguinte O Rames Puxando De nove Pra trás E O Lucas Entrando na diagonal Da direita E o David Entrando na diagonal Da esquerda Isso é diferente Porque o Lucas Tava jogando centralizado E na ponta esquerda O São Paulo Tava com o Nestor Que não é um cara de projeção É um cara de bola no pé E na ponta direita Era o Arlington Rato Que joga com o pé invertido E traz pro meio Mas também não é um cara de infiltração Então o Dorival Pode ter encontrado Não que seja uma grande descoberta Até a seleção da Colômbia fez isso Contra o Uruguai Puxou o Rames pra trás E tinha o Santos Borré E o Luiz Dias Infiltrando É a mesma coisa Que fez a seleção da Colômbia Mas pode ter dado certo E serve de repente Como uma base De repente Uma escalação futura E na tela Estão os toques Do Rames Rodrigues Recuando de nove Pra dez E as diagonais Do David Que tá aí Na cor lilás Ou roxa E o do Lucas Moura Na cor vermelha Dentro da área mesmo Quase nenhum dos três pisou Mas dá pra ver Como o Rames Participou do jogo Em todo o campo E como o David Da esquerda pra dentro E o Lucas Da direita pra dentro Não tem tanto assim Quanto se esperaria De um 4-2-3-1 padrão Os dois pontas Bem pelo lado direito Então pra quem tem A oportunidade De tá visualizando Essa arte No nosso YouTube Eu acho que é legal Pra entender um pouco Como é que funcionou Pelo menos Ou como foi demonstrado Por meio Da plataforma Footstatus Os toques na bola Desses jogadores E claro Tem um monte De movimentação Que é sem toque Na bola Que também Evidenciaria isso Mas que a gente Não tem acesso Aos dados Porque a plataforma Ela vai marcando Quando toca na bola E isso de alguma forma Responde o Lucas Silva Ou corrobora O que o Lucas Silva Disse aqui no nosso chat Que era legal Falar sobre Qual direção Cada jogador Do ataque Que tá correndo Pra entender Como o time Tá funcionando Não foi combinado Hein Lucas Não Essa arte É bem legal Gabriel Deu pra ver bem Mesmo O fato Dos dois pontas Que a gente Fica observando Aqui como se eles Estivessem em movimento Correndo em direção Mais próximo da área Em diagonal mesmo E o James Rodrigues Nem perto da área Ele tocou Ali na meia-dua Nem perto Ele chegou Ele tá mais Na intermediária E as vezes Caiu mais aqui Pro lado direito Mas é mais da intermediária Pra trás E é interessante Até pensando No que o Pratos Falou inicialmente Sobre o Renato Que é preocupante Que assim Você coloca Três zagueiros Pra marcar Nenhum atacante Porque se eles Estão tão longe Assim E os encaixes Individuais São feitos É o Kahneman O Kahneman Ficou tentando Encaixar no Lucas Muitas vezes Bruno Vini Pesadão também Tentando encaixar No David As vezes Então assim Eu entendo Não se adaptar Demais ao adversário Porque você perde O que você tem Eu entendo que o Grêmio Também não tem Bons zagueiros rápidos Mas assim Ficou três pra zero Três zagueiros Pra marcar nenhum Porque não tem Ninguém dentro da área Então isso também Foi um problema do Grêmio E também um aviso Não necessariamente Vai funcionar tão bem Assim pro São Paulo Em outras oportunidades O São Paulo tentou Fazer algo parecido Contra o Vasco O Vasco lidou bem Com o Ramos e o Lucas O Vasco lidou bem O Vasco lidou bem